Música Caramba, que irado Ah, eu espero ver quem que matou a Jame de Rosa Eu não faço a mínima ideia Eu acho que esse episódio agora eu vou mostrar um pouquinho mais da guerra Jame Então eu tô esperando alguma coisa meio, sei lá, bombástica Tipo, vai ser tipo, pá Eu acho que pode ser muitas Jame Foi a White Diamond Não tenho teoria Eu acho que foi a Yellow Diamond Muitas provas contra o Diamante Amarelo Eu tô com medo As teorias estavam certas Não, eu tô ok, tô curioso Lá vem Quê? Eu sabia que ia ser uma novela mexicana Deus Quando falavam dessa teoria eu sempre falava meio assim Acho que não Chocante, eu não estava esperando Chocadíssimo Uma história de amor melhor que Crepuso Uou Só Uou Eu não faço a menor ideia de onde vai que parece daqui É tenso Nem tudo é que parece Tenham ótimas grandes expectativas Agora tudo faz sentido Tem que ter fôlego pra ver, né? Às vezes parece uma coisa mais e a outra Aguarde Muitas coisas virão Muitas coisas virão Muitas coisas virão Muitas coisas virão